Agora a casa caiu por quê? Porque isso significa o seguinte, no dia 7 de setembro a polícia militar vai poder prender qualquer cidadão que esteja com porte de armas. Eu vou ler alguns trechos da decisão do ministro Edson Fachin de hoje e você vai ver o tamanho da desgraça para o Bolsonaro e para os fascistas bolsonaristas que são caques, colecionadores, atiradores e caçadores que estavam pensando que chegariam no dia 7 de setembro armados até os dentes. Eles estavam pensando que iam chegar com fuzis, armas, pistolas nas ruas e dizer eu tenho porte de armas, eu posso andar aqui armado e causar o caos que eles entendessem. Pois bem, não. Simplesmente não. Graças ao Fachin não. Enquanto eu vou ler aqui um trecho, eu peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, um segundinho, grátis aqui embaixo no botão inscrever. E se você já é inscrito, curte o vídeo, deixe seu comentário. Diz aí, ó, quem vai votar? Thiago dos Reis, comenta aí 1399 que é o meu número já para colocar na cabeça das pessoas. Agora eu vou ler um trecho, um trecho da decisão. Estamos sendo o terror desse desgoverno nas redes e nas ruas e agora seremos também em Brasília. Thiago dos Reis, 1399 com Lula presidente. É muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar. A decisão do Fachin. Foi um pedido do PT e um outro pedido do PSB. Então dois partidos, o PSB, vamos lembrar, é da federação do PT. Federação é PT, PSB, PV e PCdoB. Os partidos, quando toma uma federação, é como se fossem os partidos todos um só. Então o PSB e o PT fizeram um pedido ao Edson Fachin e eu vou ler um trecho da ação do PSB. Olha só. O Fachin diz o seguinte. Posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. Ou seja, a pessoa que quiser ter a posse de arma no 7 de setembro, já valendo a partir de hoje. Quem quiser ter posse de arma, você quer portar uma arma, tá com uma arma em algum lugar, você tem que mostrar a necessidade. Se não, não. Se não, a polícia pode te parar e falar, ó, volta pra casa. Você não pode ter arma, te escoltar pra delegacia, confiscar sua arma. Pode fazer uma série de diligências contra quem estiver armado a partir desse exato momento. A partir da decisão do Fachin. É uma derrota muito grande pro bolsonarismo. Por quê? Porque a maioria dos CACs, eles andam armados pra defesa pessoal. Porém, se a pessoa não comprovar, ó, você tá sendo ameaçado? Não. Estranho, você não tá sendo ameaçado. Você tem alguma coisa aí que comprova que você precisa andar armado em tudo que é lugar? Não. Problema, então. Se não tem nada, então você não pode. Então, a pessoa vai ter que ter uma decisão judicial dizendo, ó, esse rapaz realmente precisa andar armado. Porque ele tá sofrendo ameaça, ou porque ele é um caçador, que ele tem que estar armado todo momento. Pode ter um animal que vai aparecer, alguma coisa assim. Uma desculpa vai ter que ter o bolsonarista pra ter uma ordem judicial pra que ele possa andar armado. Se não, a polícia pode prendê-lo, confiscar a arma dele, enfim, fazer todo tipo de coisa contra o cidadão bolsonarista. Isso é um problema gigantesco, porque a véspera do 7 de setembro não dá tempo dos bolsonaristas tentarem achar um juiz amigo, tentarem se organizar com advogados. Vamos lembrar, muitos desses clubes de tiro, não muitos, todos os clubes de tiro, têm advogados à disposição. Muitos deles são clubes bolsonaristas que têm advogados à disposição exatamente pra conseguir qualquer problema que tenha com a lei. Um dos membros do clube de tiro, o advogado do clube de tiro já tá lá, às vezes por uma... Eles pagam um extra, às vezes não, mas ele já tá lá pra proteger os membros do clube de tiro, pra que eles possam andar armados em tudo que é lugar. Agora, com a decisão do Edson Fachin, é o seguinte, não vai dar tempo pra esses advogados fazerem qualquer coisa antes do dia 7 de setembro. Porque amanhã é dia 6, depois de amanhã é dia 7, já é feriado. Não tem o que fazer, feriado. Então, é um problemão. O Edson Fachin, ele esperou a hora certa, ele falou, quer saber, eu podia fazer isso ontem, anteontem, antes de anteontem, podia fazer isso semana passada, retrasada, não, não. Vamos fazer isso quando não der tempo desse pessoal reagir. É aquela pancada que você dá no último segundo. É o gol às 47 do segundo tempo. Enquanto um time tá comemorando o dia já pita, fim de jogo. É isso que aconteceu pro Bolsonaro. Agora, eu li um trecho da decisão sobre o pedido do PSB. O Edson Fachin atendeu a dois pedidos. O outro pedido foi do PT. Agora, trecho da decisão que ele atendeu a pedido do PT. Ele diz, Os limites quantitativos de munições adquiríveis se limitam àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. O que é isso é o seguinte? Mesmo se o cara tiver posse de arma, se o cara conseguir, tiver alguma decisão, ele não pode estar com mais munição do que o suficiente pra sua proteção pessoal. Porque isso é o seguinte. Alguém vai te assaltar na rua. Você vai falar, não, mas posso ser assaltado, tá? Você vai andar com 20 balas? Não vai. Porque você não vai dar 20 tiros no ladrão. Você vai dar o quê? 5, 4, 3 tiros no ladrão? Então, você pode andar com pouquinha munição. Pouquinha. O que já não é suficiente pra tentar dar golpe de estado. Mais do que isso? O problema, pra esse pessoal, é o seguinte. A maioria dos caçadores, atiradores, quando eles andam com arma, o que eles querem dizer é que eles são em trenos e tu pra caçar em algum lugar. Então, eles vão com toneladas de munição. Vão com muita munição. Pelo decreto do Fachin, não pode mais. Ah, mas eu vou caçar. Sou caçador. Tem um conteúdo de caçador aqui. Bolsonaro, isso é caçador. Pois bem. Não pode. Você só pode andar com a munição que foi pra sua proteção. Não pra caçar. Pra sua proteção pessoal. Outro trecho da decisão do Fachin, do pedido do PT, diz exatamente o seguinte. Os cidadãos não poderão mais andar armados. Não pode mais andar armado. Então, a partir de agora, tudo aquilo que estava valendo até ontem. Então, vamos falar aqui. Estamos falando de mais de 500 mil bolsonaristas armados que estarão com armas no 7 de setembro e no dia da eleição. Aí, uma decisão do TSEC, pra mim, ainda não foi suficiente, mas que provavelmente será revisada nas próximas semanas, disse que a 100 metros de qualquer zona eleitoral, ou zona de apuração, ou algumas outras zonas que foram determinadas pelo TSE, não pode ter ninguém com armas dois dias antes da eleição, ou seja, 48 horas antes de começar a eleição e 24 horas depois de acabar a eleição. Ou seja, a eleição é do domingo, então sexta e sábado ninguém pode e nem na segunda-feira. Quatro dias aí ninguém pode andar armado em vários locais do Brasil. Vamos lembrar, em capital, todas as escolas, universidades, são zonas de votação. Fora as zonas de apuração, onde as zonas são levadas. Fora outras zonas que são locais onde as zonas podem parar por um tempo. Enfim, TRS, tudo mais. Não pode ter arma. Ok. Eu, Thiago, penso e acredito que isso vai ser modificado pra que ninguém possa ter arma em nenhum lugar do Brasil. A não ser policiais que estão em serviço. Se é um policial que tá paisana, um policial que tá em serviço, pode, mas se ele tá paisana e ele não tá em serviço, não pode. É um policial de folga. Não pode ter arma. Ah, um caçador, atirador, colecionador, não poderá ter arma no dia da eleição. Ok. Provavelmente será revisado. Agora, com o que faz o Fachin, eles não vão poder ter arma de jeito nenhum. Claro, até a eleição dá tempo de alguns conseguirem alguma decisão judicial pra que garanta pra eles o direito de ter armas, tudo mais, pra eles ter um direito, tudo mais. Mas, serão poucos. Não dá nem tempo se todos os mais de 500 mil bolsonaristas entrarem na justiça hoje. Não dá tempo de que todos eles tenham o direito à posse de armas no dia da eleição. Então, é uma derrota gigantesca pro Bolsonaro. Quem é de São Paulo já sabe 1399. Quem não é de São Paulo, convença aí seus familiares, seus amigos, seus conhecidos. Compartilha aí. Convença até gente que você não conhece. E mudaremos o Brasil juntos. Falou.